É possível, e eu consigo Sei que os anjos vão apoiar Charlie, espera um pouco Essa é a chance que eu persigo E eu tenho que aproveitar É só uma reunião Poder tocar seus corações Ou o que quer que eles possam ter Não dá pra confiar Ah, igual é, Veg É um sinal Hoje eu sinto que o nosso sonho pode ser real Ok, só não canta pra eles Ela já tá no quinto dos infernos Ela tá... É, tá até dançando Hoje eu sinto um clima de pura emoção O meu povo se anima e chama atenção Sempre está tudo em cima, que boa impressão Só cheiro um pouco mal Hoje o sonho é real Oi, senhor! Vai se foder Eu tô todo queimado Meu cu defumou Meu arame farpado Te arregaçou Se eu fui convocado Alguém se ferrou Eu não tô legal O sonho não vai ser real Vai se foder Sem ver mais além Ninguém mais vai sofrer Os anjos não vão entender Que as almas têm o bem Que podemos florescer São loucos que têm poder Já ouvi as histórias dos que não têm vez Posso achar a saída com mais sensatez Se o meu rasping hotel funcionar pra vocês Não vai ter nada igual E o sonho pode ser real Do estúdio pornô Que os cinéfilos vão Pra vencer as premiadas de soropão Indo até os canipais Nada fica pra trás Ai, caralho Puta merda Como é? Tem um rim no meu olho Mas não vou me importar Já que eu posso salvá-los De quem vem nos matar É possível Eu consigo Sei que os anjos vão apoiar Esse é a chance Que eu persigo E eu tenho que aproveitar Vou tentar E os meus avóis Não valeu Eu só vou deixar O dia mais feliz Você que sabe Eu vou até o final A porra do meu sonho Agora pode ser E os meus avóis